Eu tô carente de amor, preciso de você aqui na minha vida Eu tô carente de amor, eu sinto sua falta e você não liga Eu tô carente de amor, meu coração de chama e você não responde Pra onde você foi, será que está tão longe? Só sei que eu preciso de você aqui pra me acalmar Eu tô carente de amor